Olá, sejam todos bem-vindos, estamos de volta. Obrigado pelo carinho de vocês. Eu tô com cara de gripado, eu acho que não tô mais não, né? Peguei uma gripe aí, mas não deu nada não. O Honda foi comandado por Manuel Neto, que o comandou muito bem. É isso aí, parabéns. E enquanto eu não estive aqui, vi muitas informações importantes a respeito dessa coisa de segurança, de tratar segurança e de forma jornalística muito séria. É exatamente o que nós fazemos aqui. Muito obrigado a vocês por confiarem no nosso trabalho. E pra quem perguntou quando o Ecoséas volta, cá estou eu, pra fazer aquilo que eu mais gosto de fazer. Mas eu já quero começar mostrando uma imagem de uma fila muito grande. De gente que deixa pra última hora pra fazer aquilo que deveria fazer há tanto tempo atrás. Cartório Eleitoral da Cidade de Linhares. Hoje, por volta de que horas isso aí? Nove horas, nove e meia, mais ou menos assim. Olha a fila do cartório. Eu não sei o nome dessa rua aí. Sumiu o nome dessa rua. Tinha aqui, mas desapareceu. Mas é no bairro Colina. E aí os moradores estão dando uma volta, olha só. Nas proximidades ali da Academia Física. Fiz até uma propaganda aqui pro pessoal lá da Academia. Meus amigos também, mas viram lá onde essa fila está? Sabe o que é isso aí, gente? Tirar o título de eleitor. Está acabando o prazo. Aí depois, regularizar as pendências. Tem gente com pendência na justiça eleitoral e que precisam resolver. Quem, por exemplo, ficou sem votar nas duas últimas eleições, está com problema. Está agarrado, né? Como dizem lá em Souretama. E aí, olha a cara de simpática da eleitora. Já deve ter umas três horas aí na fila. E o negócio até anda, mas anda de uma forma lenta, porque acumulou demais. Agora, alô autoridades competentes. Tem muita gente com carro adesivado de partido político que tem descarregado aí uma dúzia ou até mais que isso de pessoas. Isso aí pode caracterizar uma situação totalmente irregular. E aí vem aquela movimentação de partido político, né? Leva fulano, ele precisa tirar o título de eleitor, tem que garantir o voto e coisa e tal. Gente, eu quero dizer que a decisão de ir ao cartório eleitoral é uma decisão única e exclusiva do eleitor. Não pode ser motivada por partido político, não. Então, regularizar a situação. É essa fila aí, ó. E o prazo está indo embora. Agora, se você está nessa situação, procure se regularizar. É o quanto antes, o mais rápido possível. Senão vai ficar fora do próximo processo eleitoral, que será de fato muito importante. Então, está aí, ó. Nós fazemos um jornalismo assim, solto, leve e de forma imparcial. Portanto, se você está nessa situação aí de título de eleitor, que não está regularizado, procure regularizar. É isso aí. Recadão do Ronda. É assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Voltando então, nada melhor que começar dando um giro pela cidade de Linhares. Gente, ontem, a população deu um grande exemplo de basta. Deu um exemplo de não aguentamos mais. Três pessoas resolveram ir ao centro da cidade e lá cometeram roubo, invadiram uma loja e roubaram o celular. Só que os moradores acabaram vendo. Sabe o que aconteceu? Os próprios moradores detiveram os envolvidos até a chegada da polícia. Um dos fatos do giro de notícias que você acompanha agora, põe no ar. Três jovens foram detidos pelos próprios moradores de Linhares depois de invadir uma loja no centro da cidade e roubar aparelhos de telefone celular. O fato foi registrado nesta terça-feira por volta das 15h. De acordo com um boletim de ocorrência da Polícia Militar, João Linhares Ribeiro, Rafael Correia e um homem que atende pelo prenome de Edielson foram até um estabelecimento comercial e, na hora do roubo, foram vistos por moradores. Eles ficaram sob escolta até a chegada de uma viatura policial, que conduziu os acusados até a 16ª Delegacia Regional. Em depoimento, a polícia descobriu que os envolvidos moram em São Mateus. Nas operações policiais desta terça-feira, Caleb Pereira Correia, de 20 anos, foi flagrado em uma localidade conhecida como Inferninho, no bairro Aviso, comercializando entorpecentes. Ele já tinha conseguido uma quantia em dinheiro, que, de acordo com a polícia, era produto da venda de maconha. Com ele, foram encontradas várias sacolas contendo a droga. O acusado foi preso e agora aguarda ser transferido para o presídio de Aracruz. Esta mulher foi a única de três amigos que não conseguiu fugir de uma abordagem da polícia militar no chamado Beco da Junal, margem da BR-101. Milena Alves não teve a idade divulgada, mas é velha conhecida da polícia. Além de ter mandado de prisão em aberto contra ela, foram constatadas nove passagens por furto e roubo contra a jovem. Presa, ela aguarda agora responder pelas acusações no presídio feminino de Colatina. A polícia procura três homens que agiram encapuzados em uma localidade do interior de Rio Bananal nesta terça-feira. Após abordarem a porta de um imóvel, eles renderam um produtor da região e o trancaram dentro de um banheiro. Antes, ameaçaram a vítima de morte com as armas apontadas para a cabeça dele. Pegaram um cordão e uma arma. Depois, levaram dois mil reais em dinheiro que eram do produtor rural. Moradores relataram que os três suspeitos fugiram em duas motos que estavam escondidas numa plantação de café próximo à residência e deram vários tiros para o alto. Até agora, ninguém foi preso. Pois é, que situação. Agora, em Rio Bananal, você ouviu aí muito bem. Em Rio Bananal tem uma situação muito grave, porque tem muitas localidades lá que ficam afastadas demais de onde está a polícia. É por isso que eu defendo a polícia em loco, no local. Eu defendo isso. Tem muita gente em Rio Bananal me acompanhando agora. E participa comigo nas redes sociais. 998506060. Obrigado pelo carinho de vocês. E o recado que vocês me mandam lá está dado aqui para as autoridades. Vamos pensar na polícia fixa, porque os bandidos se aproveitam muito disso. Até a hora da polícia chegar na comunidade. Aí ela vai lá, registra a ocorrência. Ó, o bandido já foi embora há muito tempo. Então, tá aí, ó. Fique ligado aí no telefone que aparece no seu vídeo. E mande para mim o flagrante que você tem também de Rio Bananal. Agora eu vou à Colatina. Por telefone vai falar comigo Altemar Collen. Em Colatina, a polícia anda agindo e anda aprendendo e prendendo. Não é isso, Altemar? Me conta por telefone. Olá, Oséas Farias e amigos do Ronda. Em patrulhamento tático pela rua Felipe Camarão, no bairro São Pedro, em Colatina, na manhã de ontem, uma equipe do GAO, o Grupo de Apoio Operacional da Polícia Militar aqui do 8º Batalhão, avistou um homem que, ao perceber a presença policial, tentou se evadir. Alcançado pelos PMs e interrogado, ele foi conduzido até a sua residência, no mesmo local, no mesmo bairro, onde foram encontrados e aprendidos os seguintes materiais. 1.059 gramas de maconha, 14 pedras de crack, um revólver calibre .32, um revólver calibre .38, cinco munições calibre .38, R$ 802 em dinheiro e notas variadas, balança de precisão e material para embalo de droga. O homem e sua companheira, que também estava na residência, junto com todo o material, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para providências que o caso requer. Altemar Collen, de Colatina, para o Ronda. Altemar Collen, direto de Colatina, obrigado por ter participado comigo mais uma vez. Um grande abraço. Daqui a pouco de volta, e eu tenho informações importantes sobre vídeo monitoramento. Lembra da história das multas? Manuel Neto deve ter falado sobre isso aqui, né? Da história das multas. Antes, a Prefeitura disse, vamos multar mesmo com as imagens do vídeo monitoramento. Sim, porque já não era mais necessário, né? A Guarda Municipal, os agentes de trânsito estarem no local, flagrarem o seu veículo para multar. Bastavam as imagens, agora não pode mais. O assunto foi debatido na Câmara Municipal nesta última segunda-feira. Eu vou trazer todos os detalhes dessa história. Não perca, ainda hoje, eu vou abordar o assunto do nosso programa. Já, já, de volta. Estamos de volta com o Ronda na TV. Olha só quem é que está me visitando. Eu confesso que eu tenho dificuldade para chamar esse rapaz. Porque, vamos lá, eu vou chamar quem? Eu vou chamar o médico que atende ao Linhares Futebol Clube no Campo da América. Não. Vou chamar o médico urologista. Não. Eu vou chamar o vereador. Então, eu vou ficar nessa última opção agora. Porque eu preciso abordar com José Cardia um assunto que foi debatido na Câmara Municipal. Tudo bem? A minha dificuldade, no microfone, a minha dificuldade é salutar, é entendível. Porque são muitas as funções que o assistem, que você tem desempenhado, né, Cardia? É, você sabe que eu acho que o munícipe, a gente que está na cidade de Linhares, você quanto mais desenvolver a atividade, mais você está ajudando a população. Claro. Eu ajudo a população na minha profissão como médico. Eu ajudo a minha população sendo administrador no Hospital Rutoço, quando fui diretor. Eu ajudo sendo médico do time, fazendo minha parte voluntária lá no time e ajudando. E há de se dizer que é voluntário, né? É voluntário. Tem gente que acha, não, foi lá atrás do cachê, não foi. Não, é voluntário. E a gente vai lá e ajuda sendo político. Então, eu acho que é a parte que nós deixamos de legado pela nossa passagem por aqui, por Linhares, na nossa vida aqui em Linhares, é trabalhar pela comunidade. É verdade. Então, vamos aproveitar nosso tempo. Gente, o negócio é o seguinte, imagens do centro, eu quero também imagens da guarda de trânsito, quero essas imagens aí para a gente analisar uma situação. Eu disse aqui no Ronda Cardi, aqui, olha aí, vídeo monitoramento. Os agentes de trânsito, eles não dependeriam mais de estar em loco, de estar no local para emitir multas, porque olha aí, está vendo aí, o rapaz tem imagem de carro, essa imagem é muito importante. Eu quero até que volte depois lá. Olha lá, o agente de trânsito tem imagem do carro estacionado, se está estacionado irregular, se não está, aquela coisa toda. E não dependia, Cardia, de estar no local para emitir multas. Só que a partir de agora, esse assunto foi debatido na Câmara Municipal e o município não vai poder mais emitir essas multas. Aí é que está. Então, eu vou entrevistar o vereador, o legislador Cardia. Cardia, vocês chegaram a essa conclusão por que motivo? Bem, vídeo monitoramento. Ele veio para quê? Para que ele veio para Linhades? Por que que ele está aqui em Linhades? Para dar segurança. Que segurança é? De onde tem os pontos, se tem marginal, se roubou, se está correndo, se roubou para onde foi. Lidar com a segurança de forma mais direta. Com a segurança pública. Existem os guardas municipais de trânsito que fazem a função dele. Agora, o vídeo monitoramento, se ele for para ficar vendo se o sujeito está com o cinto, se o sujeito passou no sinal vermelho, Se estacionou na vaga do idoso. Isso. Você já não tem mais a competência dele para o que ele foi criado. Que é para dar segurança. Olha a importância disso que o Cardia está falando. Eu estou entrevistando um legislador que está me dizendo, então, numa análise crítica também, que houve um desvio de função, então... Sim, 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 sim. Se isso tivesse sido criado, vamos criar para fazer monitoramento dos carros que estão estacionados legalmente. Então foi criado para aquilo. Não. Pode até fazer, poderia, mas não é essa função. Nós não estamos vivendo um clima de paz social. Nós estamos vivendo um clima... O Brasil vive um clima de guerra social. Isso é... Nós vemos aí pessoas desempregadas. Nós vemos um aumento da criminalidade. De fato, muito grande. Então, para que é que é o vídeo monitoramento? Ele foi criado, foi investido, se investiu dinheiro nele para dar segurança ao cidadão. Nós queremos que o cidadão linharense tenha segurança. Agora, se for para botar, para ver multa... Então não precisa dos agentes. Vamos tirar os agentes. Vamos botar os agentes para dar segurança. Então, o vídeo monitoramento, ele foi criado para dar segurança, para ajudar na segurança do cidadão. Ele tem que ficar lá 24 horas olhando se tem bandido, se está tendo briga, se teve assassinato. Tem uma pergunta. O senhor diz isso atendendo ao que dizem moradores? Porque eu lembro que no meu WhatsApp, olha aí, nós temos imagens do vídeo monitoramento passando. É muito interessante isso aí. É muito importante ter o vídeo monitoramento. Mas eu estou dizendo aqui que... Olha a câmera aí. Isso é muito importante. É fundamental para Linhares. Eu estou dizendo isso, Cardinha, porque muitos moradores falaram a mesma coisa. Poxa vida, mas não deveriam. Não deveria o vídeo monitoramento atuar muito mais próximo da polícia, atendendo a casos policiais. Eu ouvi muito isso acontecer e ser perguntado. E aí eu pergunto, também é motivado por isso, por esse clamor, talvez, clamor social? Sim, porque toda a população começou a ficar indignada. Para você ter ideia, no último mês, 222 multas foram aplicadas por vídeo monitoramento. Não é que você não queira fiscalizar o trânsito. Olha, nós temos os guardas para fiscalizar o trânsito. Aquele agente de trânsito que aparece nessa imagem, em vez de ter um agente de trânsito vendo onde está estacionado, por que estacionou, se não está estacionado... Ele tinha que estar ali naquele vídeo monitoramento olhando. Tem bandido, estão roubando, estão roubando celular, estão roubando bolso. Como aconteceu ontem. Nós mostramos aqui. Isso, é para isso que foi criado vídeo monitoramento, é para ver bandido. Para ver as coisas ruins e passar para a polícia. É isso a função do vídeo monitoramento. Agora, trânsito não é para o vídeo monitoramento. O trânsito tem que ser feito, a fiscalização, pelos guardas de trânsito. Para isso que a polícia de trânsito municipal existe. Agora, vídeo monitoramento, volta a dizer, a afirmar, para cuidar da segurança dos nossos cidadãos. Inclusive, aí eu tenho até de dizer, o prefeito suspendeu todas as multas dadas nos últimos meses, justamente por isso. Cardia. Porque não era legal. Eu entendi. E, aliás, é sempre bom conversar com o legislador sobre isso. Pode voltar aqui para mim. Eu tenho uma outra pergunta para o Cardia. Tem uma pergunta que é fundamental e eu estou me coçando para fazer essa pergunta. Eu vou fazer no próximo bloco. Segura aí. Então, estamos de volta com o Ronda na TV. Gente, só para fechar esse assunto trânsito, põe de novo lá as imagens que o Cardia estava me falando no bloco anterior de uma decisão da Prefeitura. Quem foi multado por essas vias de imagem, como nós estamos mostrando aí, pode ficar então despreocupado, Cardia? Sim, o prefeito, inclusive o vereador Tarcísio Silva, o próprio presidente da Câmara, o meu tio e um colega. Nós elegemos o Tarcísio para ele ir lá e conversar com o prefeito em nome de todos os vereadores e, realmente, o prefeito recuou, reconheceu que havia um excesso, um desvio das funções e suspendeu todas as multas dadas pelo vídeo monitoramento. Então, tá. Você me falou de números. 222 multas. 222 multas. No último mês. É, de fato, um número bastante alto. Isso mostrou trabalho, sem dúvida alguma, mas é por isso que existe o legislador. É por isso que eu acho que o vereador, ele tem que ter essa sabiência, ele tem que ter esse tipo de feeling para ele analisar o que é um desvio, né? Porque se não, se o vereador de Linhares, ele não tem isso, e aí eu digo que a Câmara se posicionou de uma forma muito boa, né? Se não tem essa sabiência, essa inteligência, essa sabedoria de buscar na legislação, passaria abatido, e aí não entenderíamos o que é um desvio nesse caso de função. Agora, volta aqui para mim. Eu quero fazer a pergunta para o Cardia no seguinte. Eu já o entrevistei, e aí te perguntei, o senhor é pré-candidato a prefeito da cidade? Que hoje pré-candidato pode ter, viu, gente? Isso não é propaganda e nada. Você pode se colocar à disposição, né? O senhor continua, pergunto hoje, mais uma vez, o senhor... Continua motivado a isso? Sim, sim. A cada dia, minha motivação cresce. Acho que eu posso ajudar, e muito ainda, a nossa cidade. Além do futebol, né? De ir lá no campo, além de ser... Correndo três horas da tarde naquele solo. Nossa! Além disso tudo, eu acredito que eu possa ajudar, e ainda muito, a nossa cidade. Então, o senhor está motivado. Sim. Agora, a conjuntura daquilo que eu posso dizer, apoio, né? Fulano apoia X, ou fulano apoia Y, isso também lhe causa uma motivação para buscar apoios. O senhor tem buscado apoios para esse projeto? Que é um projeto que o senhor está declarando aqui. É lógico. Nós estamos conversando. Aliás, todos os pré-candidatos... Estão conversando. Estão conversando. Porque, nessa hora, é a hora das composições políticas. É lógico. Se você tem uma pessoa que é um adversário, você vai ter um embate com esse adversário. Você procura unir forças para embater com esse adversário. Porque eu não considero nenhum desses pré-candidatos que estão aí inimigos pessoais. Muito pelo contrário. Eu os vejo, e eu acho que tem de ser assim a política, como pessoas que têm concepções políticas diferentes da minha, e que têm também os mesmos desejos que eu de ajudar a população. Então, cada um está procurando o seu objetivo. Trabalho e continuem. Mas vamos trabalhando. Trabalhando junto, conversando, para se formar um grande grupo, para que nós possamos unir politicamente a cidade. Eu acho que quanto mais divide, pior é. Nós temos que estar unidos para que a cidade cada vez possa crescer mais. Então, o Cardi é muito esperto e muito inteligente. Talvez um dos mais inteligentes que eu já entrevistei. Então, eu vou entregar uma pitadinha, uma pimentinha para bons marqueteiros. Eu vi uma pesquisa aqui na cidade, Cardi, onde eu analiso não o número final. Fulano tem X por cento ou fulano tem Y. Mas eu vou analisar agora a rejeição. Eu aprendi com um sábio da política que toda pesquisa você analisa pela rejeição. E eu estou entrevistando, nas últimas pesquisas em Linhares, isso tornou-se notório, público, né? Que o vereador Cardia ostenta a menor rejeição está mostrado lá. Isso foi público, a imprensa ventilou. Eu não estou fazendo aqui propaganda de nada. Eu estou falando o que eu vi. Como é que foi para o senhor receber isso aí? Muito orgulho, né? Você vê que o seu trabalho está rendendo frutos no sentido do seu trabalho para a comunidade. Eu, desde que vim para Linhares, sempre procurei ajudar o próximo. Faz parte da minha concepção religiosa. Faz parte da minha concepção política. Então, eu acho que essa ajuda que sempre nós fizemos ao mais necessitado, essa ajuda que nós sempre fizemos ao próximo, que trouxe esse prêmio de não ter aquela rejeição, isto é, não ser rejeitado, ser um dos que menor de rejeição tem. Isso é muito gostoso, viu? Então, tá. Gente, eu quero pedir permissão, eu ainda tenho alguns minutos para encerrar. Eu quero pedir permissão para usar imagens, imagens de um vídeo que nós temos do que aconteceu ontem, lá no centro da cidade, de uma movimentação lá, parece que alguém resolveu roubar, né? Aí, ó. Voltando para a gente fechar aquela história lá do vídeo monitoramento, é disso que o Cardia estava falando, né? Tá aí, ó. Com certeza. Tá registrado. Olha lá. O trabalho da polícia sendo feito. Nós mostramos logo no primeiro bloco, tá aí mostrado, e é para isso que existe o vídeo monitoramento, só para não transcorrer nenhuma dúvida, Cardia. O vídeo monitoramento, na concepção de toda a Câmara Municipal de Linhares, tem que ficar 24 horas por dia aberto, cuidando da nossa segurança, olhando para ver se aquele vagabundo está ali, se o sujeito que está ali é suspeito, informando a polícia, e não ficar atrás de multa de trânsito, se o carro está parado, se não está parado. Nós queremos atualmente é segurança. É isso aí. Me deram sinal, então, eu vou ter que encerrar essa entrevista muito boa. Continuo gostando muito de fazer entrevista com o senhor. Seja bem-vindo sempre ao Honda. É recíproco, é verdadeiro. Pode ter certeza. Que legal. Amanhã de volta com o Honda na TV, e eu me recuperando de uma gripe, mas eu tenho médico à disposição. Tem um monte de coisa aqui, o negócio aqui está perfeito. Amanhã de volta, um abraço, até lá, tchau, tchau.